Olá! Aqui tem mais um vídeo. Hoje vamos fazer mais um unboxing de um Secret Lair que chegou hoje, que tem quase cinematográfico, porque temos três filmes. São três Secret Lairs de três filmes, por isso do Evil Dead, The Princess Bride e o Creepshow. Mas para além desses, temos o Artist Series de Jonhaven. Eu sou um fã desde que jogo Magic de Jonhaven. Este playmat, tal como este que também comprei, são de duas cartas que estão neste Secret Lair e que fez com que este Secret Lair fosse um dos mais valiosos, porque aquele Amorakul já praticamente paga o Secret Lair. Abrimos primeiro esse, temos aqui o cartãozinho que eles nos oferecem sempre. Temos aqui as cartas. Mais uma vez, eu compro a versão Non-Foil. Eu não sou grande fã de Foil e então não sou estricto a comprar as duas. Isto também, em princípio, não é para jogar. Isto provavelmente é para quando tiver com o Jonhaven conseguir assinar as cartas e guardá-las. Temos aqui Amorakul, The Promising, The Money Card. Temos o Seren Angel, que é o modelo para a imagem, foi a esposa de Jonhaven. Depois temos o Brainstorm, que é do Playmat, e o modelo para a imagem, é o filho de Jonhaven. Depois temos o Progenitus e a carta de bónus, digamos assim, é o Sketch do Brainstorm. Isto acho excelente. Dois Brainstorms de uma Seren Angel, lembrar que pelo valor pago justifica-te completamente. É um excelente Sivertlayer. Agora, os outros Sivertlayers, digamos assim, são mais temáticos dentro daquilo porque quem gosta, gosta, quem não gosta, obviamente. É perfeitamente descansável. Aqui não estamos a... Curioso que isto dá-me a ideia que já está feito há algum tempo, porque as caixas ainda é a versão antiga, não é os envelopes novos. Este é do Creepshow. Tem estas caixas antigas, e temos aqui as cartinhas. A carta de oferta é um Carro. Sim senhora. E deste lado... Este é do Creepshow. Este tem que ser a ver quase com pinças. É um terror. Isto é do Oitário Creepshow. A decisão de fazer isto em dois lados, por isso basicamente uma... Aqueles velhos livros de terror. Está espetacular. Está aqui o texto. Isto é que será o Flavor Text. Isto é o texto. Está excelente. Absolutamente excelente. E o resto das cartas também são fixe. Esta é a versão antiga que eu nunca gostei por causa desta cola. É horrível porque para tirar temos quase que dobrar-lhe. Isto temos que andar aqui com... literalmente com pinças para não estragar. Para não estragarmos as cartas. E depois é tipo... Isto também fica inutilizado. É quase tudo lixo. E é uma pena. Acho que não lhe suspeito. Mas isto até desta forma é mais seguro usar uma tesoura. E tirar as cartas da forma. Para uma razão isto deixa de ser usado. E eu creio que... Honestamente a versão que pedimos com o envelope é melhor. Curiosamente para se considerar que é menos seguro para as cartas. Mas a realidade é que as cartas chegam cá sempre em bom estado. Temos Death Baron. Que é o texto. Scalds in control. Another zombie easy control. Get mais ou mais on that touch. Excelente carta. Temos Noxious Go. Noxious Go. Temos Zombie Master. Temos Grim Grim Corpse Born. Temos Unholy Grim Grim. Temos Unholy Grim. Target Zombie. Oi. Estão a desfocar. Aqui está melhor. Target Zombie card from your graveyard. Put Targeted Zombie card from your graveyard on top of your graveyard. E pronto. Muito temático. Para quem gosta deste tipo de cartas e até do tema. Isto foi para estar à venda na altura do Halloween. Realmente vou muito tempo a chegar. Aliás, se ele esta semana vai mudar a política do Secret Land. Pode ser mais complicado se calhar arranjar os próprios Secret Lands. Porque eles não vão ser print totalmente. Por isso eles vão ter um print limitado. E pode acontecer de não haver para toda a gente. Este é o da Princess Bride. Um filme muito giro. Já com alguns anos. Mas é um filme muito interessante. Mais uma vez tudo muito bonito. Muito temático. Aqui a carta de bônus. É uma Command Tower. Uma Command Tower. Muito giro. E aqui. Estas cartas não são Universities Beyond. Por isso isto é. Cartas são. O Godzilla Treatment de Ecória. Comencem por ser reprint. Com uma outra roupagem. Por isso temos. A Princesa Buttercup. Que é a C.C. Weatherlight Captain. Temos o Silence. Muito interessante. Battle of Witch. Temos Vizini. Criminal Mastermind. Overall. Chief of Uncliance. Muito boa carta. Temos Rodents of Unusual Size. O Peck Rat. Wesley Dread Pirate Roberts. Kill Finn. Fang Bearer. Temos o Gigante. Raming Giant. O Brown Soulstorm. Temos Inigo Montoya. Avenging Swordsman. Kossamu. Voice of Descent. Voice of Descent. E temos Miracle Max. Unemployed. Que é Marchesa. The Black Rose. Um excelente Commander. Mandaria esta carta. Como que eu mandaria. Tendria ficar giro. Tive Marchesa. Com esta arte. Muito giro. E sem contar. Não sei se parar. Mas estamos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez cartas. No Secret Lair. Ao contrário. Por exemplo. Do Creep Show. São. Seis. E do próprio John Aver. Creio que são cinco. Por isso. Dez cartas. É sempre. Um bom negócio. Creio que é. Uma boa. Uma excelente opção. Vamos ao último. O último é. Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead é uma versão adorável. Isto é. Creio que anos 90. Fins meio. Para o fim dos anos 90. Have you disturbed my power sleep. Uma série que eu. Uma série não. Isto não é filme. É um filme. Não se calhar que eram dois ou três filmes. Que eu adorei. Sempre adorei ver. Era um. Era um. Também. Uh oh. Estava a ver por o meu packaging. Isto está roto. Ah meu Deus. Isto não está estragado. Agora temos. Isto a seguir. Esta. Que. A carta de bônus. É um Colossus Emmer. Para quem gosta de jogar Emmer. Em Modern. Em Modern. Em Pioneer. Também já ouvi com. Em Emmer Deck. Em Pioneer. Um Martel. Um Martel. Que neste caso é mais uma pá. Mas pronto. Olha aqui. A ideia de pôr o lixo. As cartas. Aparentam. Estão de mais ou menos em um estado. Parece-me que sim. Temos o Ash. Destinant Survivor. Que é um Purse Steel Paladin. Muito fixe. Vem com esta Horde. Ou Destroy the Dead. Relativamente recente. Temos o Gnobby's Incantation. Ou Zombie Apocalypse. Temos Linda. Kindarian Queen. Ou Varina Leech Queen. Temos Cabin of the Dead. Ou Field of the Dead. Que agora. Eu tenho adorado jogar Field of the Dead. Em Timeless. No Arena. Muito fixe. E temos um Zombie. Token Zombie. E pronto. Era isto. Seis. É assim. E é isto. Este é o último Secret Lair. Para. Quer dizer. Ah não. Há um Drop. Que há de estar quase também a chegar. Que. Também só comprei. Dois ou três. Packs. Por isso. Eu não comprei o bundle completo. Porque honestamente. Não se certificava. Comprei só aqueles que eu gostava. E para chegar ao valor. Por isso. O Ben Rockle. Obviamente valia imensa pena. Estes dois. Eu gosto muito. Aliás. Todos eles os três. De valor. Este. Para quem gosta de decks de zombies. Este tem muito valor. Este. Como tem muitas cartas. Acabo por. O valor. A ser atingido. Este. É mesmo o gosto. Dos. Dos filmes. Do Evil Dead. E pelo. 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 Prazer que eu tenho em ter estas cartas. E pronto. É. É. Isso. Em relação aos próximos. Queria mais uma vez. Chamar a atenção. Que os próximos Secretlers. Saiu. Já saiu. A notícia. Que vão ser. Edição limitada. Por isso. Provavelmente. São muito mais difíceis de arranjar. Vão ser. Como correu. Como fizeram. Aquilo do calendário. Há cerca de um ano. Quando foi dos 30. Dos 30. Dos 30. Dos 30 anos. Em que fizeram um. Que era um calendário. Basicamente. Teresido 30 cartas. Mas esse. Foi uma luta gigantesca. Para os conseguir comprar. Eu lembro perfeitamente. Foi uma guerra. Foi quase uma hora. Para conseguir comprar. Os Secretlers. E provavelmente. A partir de agora. Vão ser quase todos assim. E se calhar. Vai ser. Mais difícil de arranjar. Mas também. Acredito que poderão. O valor. Que tem vindo. Tendencialmente. A descer. E o. O crescimento. Do. 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 Mais difícil de arranjar. E como tal. O valor. É mais alto. Igual. E justifica. Mais investimento. Quem mata. Pronto. É tudo. Obrigado por estar nesse lado. Até a próxima.